Pra chegar, vira a bota, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de joão jogavam pra chegar Vira a bota, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Se essa rua, se essa rua trouxe minha Eu andava, eu andava, eu andava, eu andava Eu andava, eu andava, eu andava Oh, pegue de minhas, colegre de minhas de brilhante Eu andava, eu andava, eu andava Eu andava, eu andava, eu andava Poderir os colegre de minhas de brilhante Guerreiros com guerreiros sau Essa ciranda que me deu foi minha Imorada na linda de Itamarca Essa ciranda que me deu foi minha Imorada na linda de Itamarca Eu estava na beira da floresta Ouvindo a ciranda das barçolas do ar Mas eu estava na beira da praia Ouvindo a ciranda das barçolas do ar Essa ciranda que me deu foi minha Imorada na linda de Itamarca Essa ciranda que me deu foi minha E aqui Essa ciranda que me deu foi minha